O Deus meu salvador Escutai, Senhor, a voz do meu amor Vós sois o meu amor Não me rejeitais, nem me desamparais O Deus meu salvador Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco O nosso Deus é um Deus que não nos desampara Confiamos no seu amparo E hoje vamos celebrar a Eucaristia, neste momento Abrindo os nossos corações à misericórdia que Ele nos oferece Bem-vindos todos vós Também vós que nos acompanhais através dos meios de comunicação Vamos celebrar o nosso Deus Para melhor fazermos, reconheçamos que somos pecadores Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos Que eu pequei muitas vezes Por pensamentos e palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço à Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós, irmãos Que rugueis por mim a Deus nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Senhor, misericórdia Senhor, misericórdia Cristo, misericórdia Cristo, misericórdia Senhor, misericórdia Senhor, misericórdia Senhor, misericórdia Oremos Olhai, Senhor Olhai, Senhor Para a vossa família E fazei que a nossa alma Purificada pela penitência corporal Resplandeça cada vez mais Com a luz da vossa presença Por nosso Senhor Jesus Cristo O vosso Filho Que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Leitura do livro de Isaías Assim fala o Senhor A chuva e a neve que descem do céu Não voltam para lá Sem terem regado a terra Sem a haver em fecundado E feito produzir Para que dê semente ao semeador E o pão para comer Assim a palavra que sai da minha boca Não volta sem ter produzido o seu efeito Sem ter cumprido a minha vontade Sem ter realizado a sua missão Palavra do Senhor Graças a Deus Palavra do Senhor Amém Palavra do Senhor Palavra do Senhor De todas as tribulações Deus salva o justo De todas as tribulações Enaltecei com o Senhor Enaltecei comigo o Senhor E exaltemos juntos o seu nome Procurai o Senhor e atendeu-me Libertou-me de toda ansiedade Deus salvo justo De todas as tribulações Voltai-vos para ele e ficareis rariantes O vosso rosto não se cobrirá de vergonha Este pobre clamou e o Senhor ouviu Salvou de todas as angústias Deus salvo justo De todas as tribulações Os olhos do Senhor estão voltados para os justos E os ouvidos atentos aos seus rugos A face do Senhor volta-se contra os que fazem o mal Para apagar da terra a sua memória Deus salvo justo De todas as tribulações Os justos clamaram E o Senhor os ouviu Livrou-os de todas as suas angústias O Senhor está perto dos que têm o coração a tribula-lo E salva-os de ânimo abatido Deus salvo justo Deus salvo justo De todas as tribulações Amém Amém Louvor e glória a vós Jesus Cristo Senhor Louvor e glória a vós Jesus Cristo Senhor Nem só de pão vivo a mãe Mas de toda a palavra Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus Louvor e glória a vós Jesus Cristo Senhor O Senhor esteja convosco Ele está convosco Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a vós Naquele tempo Disse Jesus aos seus discípulos Quando orardes Não digais muitas palavras Como os pagãos Porque pensam Que serão atendidos Por falarem muito Não sejais como eles Porque o vosso Pai Bem sabe do que precisais Antes de vós lhe o pedirdes Orai assim Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Porque se perdoardes aos homens E as suas faltas Também o vosso Pai Celeste Vos perdoará Mas se não perdoardes aos homens Também o vosso Pai Não vos perdoará as vossas faltas Palavra da Salvação Glória a vós Caríssimos Este passo do Evangelho Em que Jesus ensina os seus discípulos A rezar o Pai Nosso É uma página que nos deverá ser Particularmente querida Porque é tanto o que nos diz o Pai Nosso Sobretudo o facto de ser o Pai Nosso O simples facto de ser o Pai Nosso O simples facto de Jesus nos ensinar a dizer Pai De nos revelar que Deus Quer Nos quer Nos tem Como filhos Jesus Antes de ensinar o Pai Nosso Faz algumas advertências aos seus discípulos Diz para não dizer muitas palavras Como os pagãos O risco das palavras na oração O risco do excesso das palavras na oração Quanto nós calcámos este risco Quanto nós Percorremos os caminhos da oração Sem salvaguardarmos aquilo Que Jesus nos pede tão claramente Que façamos Não muitas palavras Ensinando o Pai Nosso aos seus discípulos Jesus está-nos a dizer Que quer Que a nossa oração seja Um encontro filial com Ele Eu torno a dizer porque é muito importante Ao ensinar-nos o Pai Nosso Jesus está-nos a dizer Que quer Que a nossa oração seja Um encontro filial com Ele Trata-se de um encontro E de um encontro filial E para nos entendermos sobre o que significa este filial São Mateus No outro passo do seu Evangelho Diz que se não nos tornarmos como crianças Não é difícil para nós descobrir A verdadeira natureza deste encontro Quando pensamos Numa criança Entre os braços de seu Pai E sabendo que Deus É Pai Como se fosse Mãe Podemos ir mais longe Mais longe ainda E pensar que este encontro Esta intimidade Para que Deus nos quer E nos chama Tem a ver com esse tempo Esplendoroso De intimidade Que nós vivemos Quando no seio De nossas mães É esta a intimidade Para que Deus nos chama É para fazermos Da nossa oração Um encontro Entranhado com Ele Um encontro De um coração Que se abra Outro coração Porque o coração de Deus Está sempre aberto Para nós Nós é que corremos o risco De atravancar o nosso coração Com muitas palavras Sem chegarmos a descobrir Que a verdade da oração Está no esvaziamento do coração Esvaziar o coração Abrir o coração Abrir no coração Um lugar Para o coração de Deus Nós estamos em Fátima E é em Fátima Que ouvimos hoje Este Evangelho Se olharmos Para os pequenos Pastorinhos E concretamente Para o grande Mestre de oração Que é São Francisco Marto Podemos descobrir Este encontro Para que Deus nos chama Francisco Que começa Por ter que rezar Muitos terços Progressivamente Vai caminhando E a sua oração Assume novas formas E com frequência Era encontrado Escondido Atrás De um muro De uma rocha De um silvado E Lúcia Perguntou-lhe De uma vez O que estás a fazer E Francisco A resposta dele Foi Estou a pensar Em nosso Senhor É para esta oração Que somos convidados Para esta oração Em que nos recolhemos Em que Procuramos a solidão Estamos um tempo A sós com nosso Senhor A pensar nele Francisco dizia Mas este pensar Não era apenas Um pensar Intelectual Era uma experiência De amor íntimo Entre ele E o próprio Deus E a prova disso É que o Francisco Conheceu em profundidade O coração de Deus Como Deus é bom Mas ele está tão triste Francisco conheceu O coração de Deus Quando a nossa oração Chegar a este ponto Ao ponto de chegarmos A conhecer o coração De Deus Não apenas procurar Projetar no coração De Deus As muitas palavras Da nossa vida Das nossas necessidades Mas procurar conhecer O coração de Deus E o Francisco Deste conhecimento Que obteve Do coração de Deus Na sua oração Íntima e interior Francisco Tornou-se Ele mesmo Um consolador De Deus Isto é Conheceu O coração de Deus E tornou-se Um consolador Do coração de Deus Se chama o Francisco Esta nossa meditação É para nos ajudar A compreender Os caminhos da oração Que Deus Nos chama A percorrer E para entendermos Que isto De termos sido Ensinados por Jesus A chamar a Deus Pai Antes de mais Para além de todas As súplicas Concretas Que o Pai Nosso Contém Isto de termos sido Chamados Termos sido Ensinados Melhor A chamar a Deus Pai Revela A verdade Mais íntima Da oração Que é Um encontro Filial Em que o coração Do filho Procura conhecer O coração do Pai Procura conhecer O coração de Deus E acolhe No seu coração Os mesmos sentimentos Do coração de Deus Como o Francisco Esta vinculação Que Jesus faz No fim do Evangelho Entre o perdão Pedido A Deus E o perdão Que devemos dar Aos outros E que devemos pedir Aos outros Tem a ver com isto Quando nós procuramos Conhecer o coração De Deus Então a consequência Mais natural É que o nosso coração Se manifeste Se manifeste Por uma vida Segundo o coração De Deus Porque o coração De Deus Transforma-nos Quando procuramos Conhecê-lo E então Conhecer o coração Do Deus Que perdoa É tornarmos Nós próprios Gente Que perdoa E se não Perdoamos É porque A nossa oração É uma mentira E se não Conseguimos Percorrer Os caminhos Do perdão Em relação A quem quer que seja É porque A nossa oração Não é uma oração De verdade A meio Desta A meio não No início Desta quaresma Como vamos Vós todos Que estáis aqui Vós que nos acompanhais Ouçamos este apelo Que o nosso Deus Nos dirige Quando nos ensinou Por seu filho A chamar-lhe Pai Deus chama-nos Deus quer-nos Como filhos E chama-nos A percorrer Os caminhos Da oração Como um íntimo Intimíssimo Encontro filial Em que o nosso coração Procura Conhecer O seu coração Para que a nossa vida Seja uma expressão Do coração De Deus Peçamos esta graça Ao Senhor Para atravessar Esta quaresma Esta graça É porventura A maior Das graças Possíveis Peçámos-lo a Deus E façamos deste ato De pedir a Deus Já Um ato Do coração De filho Que procura conhecer O coração De Deus Que é Pai À maneira De mãe Que procura E aí E aí Irmãs e irmãos, a palavra de Deus e a oração estão no centro da liturgia da quaresma. Peçamos ao Pai que nos ensine a escutar e a rezar, dizendo, ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens e mulheres do mundo inteiro, para que entendam que a oração deve ser sóbria, porque Deus bem sabe do que precisam, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que escutam e acolhem a palavra, para que ela não volte para Deus sem ter produzido o seu efeito, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os que andam tristes e sem forças, para que clamem a Deus, que os há de ouvir e livrar de todas as angústias, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os habitantes das nossas paróquias, para que tenham sede de Deus e o procurem, no silêncio, na oração e caridade, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, Pai Santo, fazei que vos rezemos com os mesmos sentimentos que habitavam no coração do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da viveira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, e para nós se vai tornar vinho da salvação. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Deus, Criador e Senhor de todas as coisas, recebei estes dãos que nos vieram das vossas mãos, e transformai este alimento da nossa vida presente em sacramento da vida eterna. Amém. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Amém. Corações ao alto. Amém. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Amém. Amém. Deus, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós nos ensinais pela penitência corasmal a manifestar-vos a nossa gratidão, a dominar os excessos da nossa inclinação para o mal, e a dar alimento aos que têm fome, imitando a vossa divina bondade. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faz a isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitisteis à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António Marco, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fieis aos ensinamentos do Salvador, porque nos chamamos e somos de facto filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo Tai-nos a paz Tai-nos a paz Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Amém 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 Ao Senhor, sois o meu refúgio, meu Deus, em vós confio. O Senhor, sois o meu refúgio, meu Deus, em vós confio. O laço do caçador e do flagelo maligro, debaixo de suas asas encontrarás abrigo, em de libertá-lo e dar-lhe glória. Nem só de pão vivo, homem, nem só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Porque em mim confio, hei de salvá-lo, hei de protegê-lo, pois conheceu o meu nome. Quando me invocar, hei de atendê-lo, meu Deus, em vós confio. Nem só de pão vivo, homem, nem só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. A minha alma suspira por cumprir sempre a vossa vontade. Escolhi o caminho da verdade e decidi-me pelos vossos juízos. Não só de pão vivo, homem, nem só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Não só de pão vivo, homem, nem só de pão vivo. Não só de pão vivo, homem, nem só de pão vivo. Não só de pão vivo, homem, nem só de pão vivo. Não só de pão vivo, homem, nem só de pão vivo. Não só de pão vivo. Oremos. Oremos. Pela comunhão. Nosso Senhor, nos vossos mistérios. que sempre promoveis. A oração, um encontro filial, um encontro filial do coração do Filho, que procura conhecer o coração do Pai. Afinal, é esse o nosso verdadeiro lugar. Um bom dia de peregrinação em Fátima. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Idem paz e o Senhor vos acompanha. Amém. 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 Amém.